Os novos assessores das 12 Comissões Episcopais Pastorais da CNBB participam de reunião em Brasília. Neste encontro, os assessores têm um conhecimento mais amplo sobre o trabalho que irão realizar na conferência. É a primeira vez que esse grupo formal e oficialmente está junto, porque esse grupo já trabalha junto, conversando, visitando nas salas, rezando, celebrando e convivendo. E eu posso dar testemunho de que é um grupo que, desde o primeiro momento, encontrou uma grande coesão. Está sendo uma experiência muito interessante e gratificante para todos nós, porque estamos compreendendo todo o trabalho da CNBB, a incisão que ela tem nas comunidades, desde começando nas comunidades de base, até passando pelas dioceses, os regionais. Então, esse primeiro momento está sendo o primeiro momento de compreender o trabalho e como funciona toda a CNBB. A nova assessora da Comissão para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial, irmã Sandra Regina Amado, acabou de voltar ao Brasil, depois de mais de 20 anos em missão na Etiópia e no Sudão do Sul. A religiosa comboniana espera que sua experiência missionária possa ajudar em seu trabalho na comissão. Missão a gente fora do país, ao encontro de outros povos, outras nações, outras culturas. Então, essa partilha de cultura, essa partilha de novos jeitos de ser igreja, eu acredito que vai contribuir muito, contribui com o nosso jeito de ser. Esta reunião também é momento de integração do grupo, onde os assessores podem compartilhar suas experiências institucionais e pessoais. Eu posso dizer que é uma surpresa. Vim de Belém, aqui para essa primeira reunião, encontrei um clima de família. Imaginava que fosse um clima mais institucional, mais frio, mas não. Um clima bem familiar, cordial, com um bom acolhimento por parte daqueles que já estão trabalhando nas comissões, nas equipes aqui da CNBB, daqueles que estão chegando como eu. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.